Uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, ela era inclusive procurada pela polícia aqui do Piauí, essa mulher aí. Ela foi presa no momento em que comemorava o aniversário lá em Fortaleza. Outra suspeita também foi capturada, Francisca Simone Nascimento Silva, 36 anos, conhecida como Faixa Rosa. Estava dando uma festa de aniversário lá em Fortaleza no momento em que foi abordada pela polícia. Além dela, os policiais também prenderam no local a Emily Roberta da Conceição Carneiro, 19 anos. As duas são suspeitas de integrar um grupo criminoso e ter envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Pardaíba, litoral aqui do Piauí. Elas agiam aqui em Pardaíba, eram traficantes. Quem olha para essas mulheres opontes, diz que são traficantes? É aí que os bandidos usam. É lobo na pele de cordeiro. Quem olha fala, não, isso não é traficante, não. É uma moça, como qualquer outra, era traficante. A cara engana, hein? Vem cá, um casal.